Paulo Alves atua assunto na relação à rodada onde a Coreia do Sul saia nessa nação da rua que não tem número de população afetada com o coronavírus. População Coreia do Sul na rodada onde é afetada com o coronavírus, riongito resim, afoem vírus, referem Mosul e a nação China, província de Hubei, cidade de Wuhan. Diretor Cefope informa a condição do trabalhador Timor-Huan e a Coreia do Sul de aquela não afetada com o coronavírus. Coreia do Sul é um segundo país que afetada com o coronavírus. O meu site é que se fope a unidade de ruta, porque eu tenho embajada, eu tenho adido trabalho, eu tenho sempre a comunicação, eu tenho adido, eu tenho adido, eu tenho a cora de serviço de Coreia do Sul, a visa vai ter ali em Sira, leu os medias sociais, a minha mãe, 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 depois leu os telefones, a tua mãe, vai ter ali em Sira, para a Sira tem que cuidar de Sira, como a maioria das pessoas, o que estão, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, eu tenho adido, eu tenho adido em Sira, eu tenho adido, eu tenho a tranquilidade de ruta, eu tenho abanço de serviço de Coreia do Sul, eu tenho a comunicação, através de somente, então eu tenho a comunicação, via SMS, via WhatsApp.. o trabalho para atender o vírus do coronavírus e para o trabalho do Timor-Ouá em Sirene. Obrigado. A turda do S.F.O.P. resiste o trabalhador do Timor-Ouá no serviço da Coreia do Sul, mas ainda não existe o trabalho do Timor-Ouá no Brasil. Enquanto a Coreia do Sul resiste a população afetada pelo coronavírus do Timor-Ouá no Brasil, não é mais o que a gente vai fazer. Felicitas Bozes, Jacinto Fuka, Xiemen. A CIDADE NO BRASIL